Música Brasileiro por nascimento internacional pela vestidão de sua cultura Um dos últimos espécimes de uma raça em franca extinção A dos humanistas, Ático Velas Boas da Mota Celebrizou-se por suas múltiplas atividades Professor, paramiologista, poeta, tradutor, filólogo, signólogo, especialista em cultura popular Viajante incansável e muito mais E tornou-se referência obrigatória quando se fala em língua E culturas româneas no Brasil Música 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 Antes de chegar no Brasil, cheguei em 2012 em março Já conhecia a obra do professor Ático Velas Boas Música E depois de ter chegado aqui, quis conhecê-lo E começamos a falar no telefone Foi extraordinário porque foi, tenho a opção, a primeira vez que falei em rumeno Música Música E continuamos a falar, mas depois quis conhecer Macaúbas A sua cidade, o lugar onde ele vivia, onde estava E onde eu sabia que havia esta maravilha Uma biblioteca, uma biblioteca rumena de 7 mil livros E finalmente, o ano passado, em agosto do ano passado, final de julho, início de agosto Com três caros amigos, conseguimos Amigos meus, mas também do senhor Ático Conseguimos chegar em Macaúbas Uma viagem absolutamente extraordinária Fomos de carro E saímos aqui de Brasília de manhã às cinco da manhã Estava à noite E chegamos lá, eram às seis da tarde Vi, pela primeira vez na minha vida, o sertão O tão amado sertão Que eu tinha nas minhas imagens Das obras de Guimarães Rosa e também de Jorge Amado O Ático é um ser convivente O que o Ático realiza como cultura Tem um valor antropológico Um valor sociológico E um valor inteiramente geográfico Mãe É muito bonito esse poema Eu gosto muito dele Vou marcar ele aqui Vou deixar ele aqui Mãe É poema Uma carinha do professor Ático É o Bucareste Eu até prefiro ler o meu aqui Porque eu fiz uma divisão versificada dele Diferente do que está no livro Eu quebrei os versos de maneira diferente Eu fiz outra estroficação do poema dele O Ático Liga Natureza e Humanidade Rúgă Arată-mi, Doamne, adresa casei Tale E, din orbirea mea, fã o luminã dreaptã, din pașii mei împiedicaţi, un drum şi certitudinea că te voi găsi la orice oră, în orice moment, în această lume îndepărtatã de tine Și când voi fi obosit de această călã, mai repete pentru mine cântecul de leagãn, să pot dormi în brațele tale, învăluit de iertare Știu că lumea e aproape, dar departe este inima mea Doamne, stinge distangele remușcării, cicatrici de disconfort, pentru ca eu să pot intra în regatul tău, fãr ace revoie București, noiembrie 1999 E, com isto, o Ático nos comunica aquela generosidade da relață humana Bom, o Ático estava lá, viajou para lá E aqui fiquei eu, também, como presidente de uma associação de estudos, que era um instituto no Brasil-Roménia Que publicava certas coisas sobre a Roménia, tínhamos até um jornalzinho que saía de vez em quando sobre produtos romenos E por aqui, por a Embaixada, em Brasília, passaram gente muito interessante, muito interessante Cada um deles amando a sua pátria à sua maneira, cada um deles falando sobre aquela terra que estava tão longe Cada um deles pertencendo a um pensamento político que não é expresso Mas se notava que existia em todos eles um grande amor àquela terra tão distante Quase nos antípodos do Brasil Era a Romanidade lá longe E nós, do lado de cá, éramos a Romanidade na América do Sul Eles juntam o Mar Negro e nós aqui E depois verificamos que existiam muitas pontes, muitas coisas similares Porque, ao longo dos anos, a gente foi descobrindo coisas fantásticas Por exemplo, os lusitanos, que não existiam em Portugal Que lutaram ao lado das coortes romanas Quando César invadiu, foram 300 e tantos anos de luta para conquistar a Roménia No caso, os dácios Depois, os lusitanos ficaram lá Tem até expressões lá Laranja, Portugália Blaga Uma corruptela de Braga E depois, muitos testemunhos dos legionários que voltaram para o lugar onde hoje é Portugal E que trouxeram seus testemunhos, seus votos, suas gravações, etc Eu costumo dizer que o professor Ático está acima do bem e do mal Ele alcançou um patamar nesta terra Nessa nossa caminhada Nessa nossa travessia De superação da humana condição A primeira vez que eu tomei contato com a Romênia Foi através de um dos homens mais extraordinários do século XX Que é o Mirtia Eliade O grande historiador das religiões E como a religião sempre foi uma coisa fundamental na minha vida Eu li a obra dele E ali eu comecei a perceber o que significava a Romênia De ter criado um homem de tal envergadura Mas nunca imaginei que eu iria à Romênia Poucos anos depois eu conheci o professor Ático na Tesauros Lá com o Vitor Alegria Pelo fato de eu ser baiano E o Ático também Ele começou então a me falar muito sobre a Romênia E aí ficamos muito amigos E eu cada vez mais impressionado com aquela generosidade Com aquela vivacidade Porque é um homem assim de uma... Parece um pássaro Ele voa o tempo todo É uma coisa inacreditável E ficamos muito amigos O Marinho Soresco um dia me convidou Para visitar o Mirtia Eliade Que estava também numa cidade do centro-oeste dos Estados Unidos E eu então me excusei Porque não ia ocupar aquela conversa Que dois patrícios podiam se encontrar Podiam realizar nos Estados Unidos Os Estados Unidos tem uma condotação imperialista E o que o Marinho Soresco e Mirtia Eliade buscavam Era exatamente não um império do poder Mas um império do Espírito Santo E por isto então Em respeito a essa possibilidade De visitar um grande instrutor da humanidade Quer dizer, me levou a não conhecer O nosso antropólogo E sobretudo filósofo da realidade humana Meu Deus Para mim, hoje Esse depoimento aqui É como se fosse Um resgate De mais de 30 anos De coroamento De coroação Daquilo que os homens Precisam Se ligar Um pouco mais Enquanto estamos na Terra Porque defeitos Todos nós temos Falhas Todos nós temos Mas se nós nos compreendermos Um pouco mais Nos perdoarmos Como alguém um dia já nos pediu A vida se torna muito mais fácil A nossa travessia se torna muito mais suave Por isso Que viver É maravilhoso Viver É importante Essa é uma das lições Uma delas Que eu aprendi com o Ático O Ático de Las Roas É dentro Da cultura brasileira O homem capaz De somar O homem Que une As diferenças complementares Da complexa sociedade humana Bom Isso significa voltar Quase meio século para trás E coincidiu isso também Com Um recrudescimento Das minhas atividades De editor Na realidade Eu passei Um bocado De problemas No tempo Do regime Militar Muita perseguição Prisões Depois muito violentas Eu não acabo agora A citar Porque não é disso Que se trata Mas Acontece Que finalmente Houve uma certa Estabilização O Brasil começou A entrar na democracia E eu comecei a ver Coisas muito interessantes Que era Por exemplo O atraso que existia Em relação A A internet Aliás A internet nem sequer existia Em relação A informática Principalmente E começavam Os primeiros computadores A aparecer É claro Que tudo isso Aparentemente Não terá Muito a ver Com a vida Do nosso querido amigo Ático Mas Um dia Caiu Por coincidência Caiu na mão Um livro Editado Na Roménia Sobre Os progressos No domínio Da informática Editado Pelas edições Em línguas Estrangeiras Que existiam Naquele tempo E eu tive um problema E agora Quem é que entende Isso Quem é que vai Traduzir isto Tive uma informação Comecei Ali perto Eu disse assim Poxa Me falaram do Ático Cara Humanista Que vivia em Goiânia Que fazia teatro Que era uma pessoa Muito considerada E eu Peguei num carrinho Ainda Imagina a pista Brasília Goiânia Era única Era só pista Não tinha duas pistas Como tem hoje E lá fui eu Para Goiânia À procura Do Ático Não foi assim Fácil encontrá-lo Mas Encontrando Alguns poetas Meus amigos E um outro Chamado Mariano Hortense Me deram as dicas Para eu encontrar Na casa dele Então aí Encontramos O Ático Revelado O professor Universitário Um representante Da Unesco Um poeta E acima de tudo Uma grande Participação Social A distância De mil Duzentos e oitenta Quilômetros Que nos separa Fisicamente Acaba se tornando Linharia Porque nós temos O telefone O computador O rádio As comunicações Não deixam de existir Às vezes Eu penso assim Eu digo em casa Eu hoje preciso ligar Para o professor Ático Ah, mas não demora Cinco minutos O professor Ático Alguém Me comunica Taveira Telefone É o professor Ático Mas como? Se eu pensei Ligar para ele Preparei-me Para falar Ele já se antecipou Quer dizer Há uma ligação Que transcende Essa questão Nossa Física E eu reputo Que é uma ligação espiritual É uma ligação Maior do que Esses fenômenos Que nós estamos Que nós estamos Habituados A presenciar No dia a dia Os jardins De Bucarestes São coisas Inesquecíveis Sair de manhã Na primavera Ou no outono Ir para aqueles parques Floridos E abertos Onde eles passeiam Ou namoram Ou se apaixonam É uma experiência Absolutamente única Talvez Seja uma das cidades Do mundo Onde A pessoa Se consegue Fugir rapidamente Para a natureza Privar dela De uma maneira Bem diferente Os romenos São De fato Pessoas Muito agradáveis Pessoas 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 Pessoas